Hoje é a Mítica do Desespero. Nada vai dar certo hoje. É a Mítica do Desespero. Quem não conseguiu fazer a Mítica a semana inteira? Nós vamos estar ruxando aqui. Com a Daniela louca. Não espere ver uma Mítica boa, tá? Esperem ver uma Mítica engraçada com a Daniela fazendo um monte de besteira. Porque é isso que ela sabe fazer. E quem reclama que o Koja só joga de Hunter? Tá aí, ó. Tô jogando de Demon Hunter, ó. Está longe demais. O Bulaboy, ele tá se arrependendo disso, né? Está longe demais. Não, eu vou morrer. Estou fora de alcance. Está longe demais. Eu venho aqui para criar confusão, Luke. Seu lindo. Estou fora de alcance. Tem que interromper essa maré curativa. Ainda bem que a Dani sabe o limite dela, né? Bem, para quem não sabe, eu estou direto em live aqui. Estou fazendo essa Mítica desespero. O que é a Mítica desespero, né? Para quem não conhece ainda, está chegando agora no canal. A Mítica desespero é a gente pega o pessoal do canal aqui. E pega a Daniela, que é essa Hunter aí, que está dando DPS. E a gente rusha alguém, pedras até mais 5. Não muito mais do que isso. Até porque eu não aguento e ela não aguenta. Ela até aguenta, mas eu não aguento como tanque. E aí a gente ajuda quem precisa dar uma equipada para começar a jogar bem, né? Essa é a ideia. Nós estamos com o Thiago, que sempre está aí na live e no canal. O Charada, que é o Júnior, a Dani e o Bula Boy. Esse lindão que veio curar para a gente. Ele falou que ele era o afixo. Mal ele sabe quem é a Daniela. Preciso chegar mais perto. A Daniela, para quem quiser conhecer, ela é a Biscoitinho na Horda. Ela é exatamente a Biscoitinho na Horda. Ela joga de Hunter, o que é muito pior. O Bula Boy, ele fez uma aposta. Ele duvidou que a gente ia terminar essa mais 5 no tempo. É a filho. Termina assim. Pronto, eu fiz o papel do que a Dani deveria ter feito. Quero puxar tudo. Quero puxar tudo. Preciso chegar mais perto. Toma tudo, Jesus. Olha esse healer não deixando eu morrer. Meu Deus. Não posso atacar. Olha esse healer não deixando eu morrer. Que healer lindo, velho. A mana dele não acaba, velho. Mana dele não acaba. Não tem não, Alfa. Charada, queria dizer que você como DPS está um ótimo healer, viu? Não posso atacar esse healer. Foi, foi tudo. Olha que lindo. O Disque é bravo, é isso mesmo, né? Disque priest, nem enrolha. Disque bravo, velho. Alguém ajuda aí quem está preso no... Preciso de um alvo. Estou fora de alcance. Eu sou o Rolly. Ele ainda quis responder, tadinho. Preciso de um alvo antes. Essa é a mítica mais do desespero que vocês vão ver. A ideia é ir subindo essa mítica do desespero aqui. A Dani falou assim, eu não vou me comportar agora que você vai fazer isso. Vai gravar, eu vou aqui escangalhar tudo. Estou fora de alcance. Boa. Está perdido. É a mítica Fast Run. Olha, só tivemos uma morte, hein? Nessa Fast Run aqui. Preciso chegar mais perto. Você veja, GD Rock, como a gente está? Estou fora de alcance. Gente, para quem não conhece o canal, aqui o canal Coja Gamer. Se já se inscreve, deixa seu like. Ativa o sininho para vocês receberem os vídeos do canal. Aqui no youtube.com.br. E as lives acontecem de segunda a sexta, a partir das 6 horas da tarde, lá na Twitch. Ou aqui na Twitch, porque eu estou gravando a live, na twitch.tv barra Coja Gamer. Olha lá, a Dani não sabe passar aqui. Não quer dizer nada. Dani, deixa eu te contar. Ah, hoje eu peguei esse trinket do Raphion e para mim ele não presta. Eu fiz a simulação do Raider. Peguei o heróico e para mim ele não presta, acredita? Eu sei que você usa ele só para ficar com asinha. Ela respondeu sim. Vocês não conseguem ver. Mas ela fica com ele só com asinha. Só para ter asinha. Caramba, o Coja é o tanque mais louco que eu já vi. Ele não para quieto, velho. Ele está longe demais. Preciso chegar mais perto. Heitor, Mítica é só personagem 120 mesmo, cara. Você pegar um 120, não precisa nem equipar, vem. A gente te rusha para você pegar equipamento. Eu estou fora de alcance. Olha, gente. Ninguém pegou. Olha, eu vou morrer, hein? Só queria dizer isso. Preciso chegar mais perto. É muito ridículo esse DPS, velho. Ai, velho. Que nojo. Nó, quase, hein? Obrigado pelo follow. Quem está seguindo o canal. Obrigado para quem está aí. Terminando aqui a gravação, eu prometo que eu falo com todo mundo. Dê um oi. Vamos gravando a Mítica do Desespero da Semana. Está longe demais. Está longe demais. Está longe demais. Preciso chegar mais perto. Estou fora de alcance. Estou fora de alcance. Estou fora de alcance. Olha a peninha aqui, olha. Está longe demais. Estou fora de alcance. 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 Colocou o olho? Vai, pega aí o olho agora Vamos, vamos, vamos Bora Bora, para o outro lado Um, mano, the points É, todo mundo quer atacar, ninguém quer fazer gol, velho Está longe demais Vamos, alguém faz o gol, pelo amor de Deus Não aguento mais ficar aqui, velho Não aguento mais ficar aqui, velho Exponha essa porcaria desse olho aí Vamos, 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 vamos Estou fora de alcance Agora, boi É sua hora de brilhar, hein Bula meu boi É sua hora de brilhar, bula meu boi Olha Não acredito Não acredito F no chat, por favor Ah, não, velho Não 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 Ai, velho, coisa horrível Ah, alguém me sumona lá Não vou mais nessa porcaria aqui Ah, você está viva aqui? Ué, vocês morreram Cara de pau Olha lá Agora é a hora de brilhar, hein Dani, você põe esse vira-lata aí Pra curar a Cetralis, hein, mano Bomba meu boi Olha a Dani falando que pra waipar ela teve que puxar todos os mob Senão o boi não waipava, velho Não posso atacar esse alvo Preciso de um alvo Vai, boi Brilha muito no Corinthians Não Não tenho um alvo Usa pedra, Cetralis Usa pedra, mano Olha, será que vai de primeira? Não, hein Boizinho do céu Está longe demais Preciso chegar mais perto Olha, olha, que lindo Preciso chegar mais perto Estou fora de alcance Preciso chegar mais perto Aí, ó, fez no tempo Boi Cadê seu afixo? Não tem um alvo Não tem um alvo Não tem um alvo Não tem um alvo Deixe, eu mesmo Obrigada Parabéns Vamos ver o que caiu Olha Caiu uma lente focalizadora Que eu não tinha Tem aqui um 445 445 É isso